Vai lá! O seu beijo, seu carinho, o seu modo de falar, não consigo viver assim, benzinho tem a dor de mim. Benzinho, não sei qual a razão, benzinho, é seu meu coração, não consigo te esquecer. Sem seu beijo, não sei viver, não resisto a tanta dor, não sei por que você não quer me dar o seu amor, benzinho, por que deixei-me assim? Não consigo te esquecer. Sem seu beijo, não sei viver, não resisto a tanta dor, não sei por que você não quer me dar o seu amor, benzinho, por que deixei assim? Obrigada. Nunca vemos. 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 Nunca vemos.